Aplausos 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 ад Aplaus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu me vou esquecer só Sobre em Go Afe de danse fai Eu me sinto igual Eu sou de danse Let's go! Hora ralei Hora ralei Hora ralei Na 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 Let's go! Hora ralei Hora ralei Eu não sei de você Eu não sei de você Eu não sei de você que eu cheguei A minha vida é isso É isso que eu sempre vou falar É isso que eu nunca fui Você é de cima E o segundooko Meu amor não tentou Me chantehar o meu amor Eu já queira Eu realmente não quero Já se torno com o meu amor Eu não quero perdurar Eu não quero estar comigo Eu não quero dar nada Vou dar um pouco a três A CIDADE NO BRASIL 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 Isso eu não consigo me ligar Não dá pra pra cá Não dá pra pra cá Eu quero cá, eu quero ser bom Eu quero ver a sua vez Então, então, então Eu comentei de novo Eu tenho um monte de novo Eu comentei 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 de novo D-S-B-R-E-S-S-O Descura-ya Descura-ya D-S-B-R-E-S-S-O Descura-ya Você pode gostar dessa música? Muito obrigado, senhora! Muito obrigado! Nós gostamos de Everything Ela te animou assim, e eu te amo muito. Eu te amo muito. Eu vou te dar um abraço. Mas, muito obrigado por ter esquecido. Então você pode me dar um abraço. E eu vou te dar um abraço. Obrigado. E hoje eu vou te dar uma liga pra vocês. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigada.